Música Você já aprendeu a montar a sua gráfica rápida? Aqui no Shopping do Desenvolvido, na quarta-feira, às 15 horas, nós vamos dar uma curtinha sobre isso, olha que legal, quando você não pode perder, na nossa live, quarta-feira, às 15 horas, como montar a sua gráfica rápida, dentro do Shopping do Desenvolvido,